Vai atorlar! Vai atorlar! Vai atorlar! Trupa Azul, estamos nós! Nossa força e nossa voz! Bom dia, gente! Começaram o vlog diretamente dos Lençóis Maranhenses. Estamos em Barreirinhas. Já teve dois vlogs antes desse, vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Estamos indo para o café da manhã pra daí seguir, pra conhecer os Lençóis Maranhenses, a Teens. Olha esse café da manhã. Delícia! Ai, meu galinho, caçou um galo! Acaba de passar um galo no caminho. Bom dia! E esse óculos de Thalera? Tumblr. Ó, meu café da manhã, ainda vai rolar uma tapioca. É que eu peguei isso e depois descobri a tapioca, mas agora eu vou comer. Um iogurte, um suquinho. Tem uns bolinhos também, tem uns bolinhas, né? E hoje nós vamos fazer o primeiro passeio na região dos Lençóis Maranhenses. Nós estamos aqui em Barreirinhas. Vamos pegar essa trilha aqui, ó, até chegar nessa região aqui de Atí. Olha, esse é o nosso meio de transporte aqui, que ele falou que chama jardineiras. Só assim que a gente consegue chegar até o hotel, porque o ônibus não chega. É bem safari, né, amor, o caminho? É, bem safari. Bem afastado, bem legal. Agora desce todo mundo de novo, porque a gente vai atravessar uma balsa. E aí, parou! E aí, parou! Grupa Azul somos nós, nossa força e nossa voz! Grupa Azul somos nós, nossa força e nossa voz! Eliminado! 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 Vai atolar! Vai atolar! Vai atolar! Fala, teve que descer o pessoal lá para o São Poder Sul. Vai a pé! Vai a pé! Vai a pé! Vai a pé! Terceira 30 mil! Eliminado! 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 Onde está a pé! 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 Espero que aconteça, gente! Descemos aqui na praia! Que lugar mais lindo! Que lugar mais lindo! Espere! Come two days cinq mil! Espere! Segunda mesmo! Escopa! Universidade! espírito quem quer acer Prestixe! Espere! 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 Agora a gente vai almoçar Deu uma entradinha na água E agora vamos comer E passar pro cantor de louco Chegamos aqui no restaurante do Senhor Antônio Que claro que tem o camarão aqui, né amor? Você vai experimentar O camarão que é o melhor Melhor do mundo, melhor do Brasil, vamos ver Gente, não deu tempo de filmar antes A fome foi feia Destruímos aqui, ó Amor, estamos no meio de Areias e mais areias, dunas e mais dunas Branquinhas, olha Agora a gente vai descer de novo A gente pegou o carro de novo A gente tá no meio dos Das dunas E agora a gente vai caminhando Até a lagoa Olha a galera indo embora, no meio do deserto Mas é muito lindo isso, é muito lindo Essa é a nossa paisagem Isso é muito maravilhoso A galera tá fazendo um clipe ali, ó Tão dançando alguma coisa No meio do deserto Tchau 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 Obrigado.